Bom dia, bom dia a todos. Agora acho que eu consigo ser ouvido. A Operação Buona Fortuna está cumprindo mandados nas cidades de Curitiba, no Paraná, Guarujá, Jundiaí e São Paulo, no estado de São Paulo. São todos mandados de busca e apreensão. E um dos alvos desta operação da Polícia Federal é o ex-ministro Antônio Delfim Neto. Nós falamos neste momento da região do Pacaembu, onde está sediado o escritório do economista. E uma das empresas constituídas por Antônio Delfim Neto neste endereço se chama Buona Fortuna. Boa sorte em italiano. E daí a gente deduz que por isso foi nomeada a operação. Operação Buona Fortuna faz referência justamente a uma das empresas constituídas neste endereço. A gente checou a movimentação aqui pela manhã até, conversou com a caseira do imóvel, um imóvel amplo, uma casa de estilo alpino aqui na região do Pacaembu. E ela disse que não houve movimentação de polícia, a gente conferiu com outras pessoas e por aqui não há buscas de fato. Não há movimentação da Polícia Federal, porque elas estão concentradas na casa do economista localizada aqui na capital paulista. A gente repete, não há mandados de prisão, apenas o recolhimento de materiais e documentos. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam um modus operandi semelhante ao já investigado nas demais fases da operação Lava Jato, aí sendo observado em contratos referentes à usina de Belo Monte, ou seja, o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de um consórcio de empreiteiras. E nesse caso, envolvidas na construção de Belo Monte, mas fazendo o mesmo esquema de corrupção, de acordo com Polícia e Ministério Público, que já existia na Petrobras. O ex-ministro Antônio Delfim Neto é apontado pela operação tendo recebido porcentuais de propina mediante contratos fictícios de consultoria sobre a construção de Belo Monte. A respeito disso, nós já temos a palavra da defesa dos advogados do economista, a defesa constituída por Fernando Aranel e Ricardo Tosto. Eles afirmam que o professor Delfim Neto não ocupa cargo público desde 2006 e não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo. Os valores que ele recebeu foram honorários por consultoria prestada. Negam, portanto, que ele tenha participado de contratos fictícios, da elaboração desses contratos, é o que foi colocado aí pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Nós devemos ter em Curitiba, nesta manhã, uma entrevista coletiva trazendo mais detalhes a respeito desta nova fase da Operação Lava Jato. Da Zona Oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Inclusive, essa entrevista já está confirmada para Curitiba, às 10 horas da manhã. A Jovem Pan vai acompanhar. A Jovem Pan vai acompanhar.